Aqui toca só as melhores Toma a pisadinha Toma a pisadinha Toma a pisadinha Toma a pisadinha, vai Ei, tá com ligado A rosa balada Jô E um espelho é papai, vai Vai dança gatinha, sol da guitarrinha Dança gatinha, sol da guitarrinha Dança gatinha, quem vai aprender Vou dar no sol da guitarrinha um mano pra você Toma a pisadinha Toma a pisadinha Toma a pisadinha Toma a pisadinha, vai Eu digo assim ó Vai dança gatinha, sol da guitarrinha Dança gatinha, sol da guitarrinha Dança gatinha, quem vai aprender Eu trago o sol da guitarrinha um mano pra você Toma a pisadinha 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 Eita, chega mais que o Fézão O Fézão estourado em todo o Brasil A rosa, a balada chão toca tudo ao vivo Hoje é santa-feira, vou ligar meu paredão Eu vou te levar novinha, escuta esse batidão Eu me amarro no seu jeito, descendo até o chão O que você tá querendo é sentir meu pancadão Quando final de semana me conto com a pregozada Escutando o paredão, tem que respeitar a pancada Chuchu, já vem com a beira, amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Juntando esse paredão Chuchu, já vem com a beira, amor E entra aqui no meu carrinho de mão Agora faz o gemidão Juntando esse paredão Hoje é santa-feira, vou ligar meu paredão Eu vou te levar novinha, escuta esse batidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão O que você tá querendo é sentir meu pancadão Todo final de semana me conto com a pregozada Escutando o paredão, tem que respeitar a pancada Chuchu, já vem com a beira, amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão Juntando esse paredão Chuchu, já vem com a beira, amor E entra aqui no meu carrinho de mão Agora faz o gemidão Juntando esse paredão Vai, vai Eita, fofazão Fofazão, balada, show Música Bebe, bebe, bebe Eu mandando, você já obedece Desce, desce Eu mandando, você já obedece Desce, desce Eu mandando, você já obedece Desce, desce Mas você tem que respeitar Vai, vai Fofazão, balada, show Música Olha, troquei meu carro no bode E saco,妈 Tudo não tá sem detenimento É mulhermada, eu devolvi Troquei meu carro no bode E saco,amet Tudo não tá sem detenimento É mulhermada, eu devolvi Deve ou não Deve ou não Bode é concebeira O bicho é bode opinião Deve ou não Deve ou não Deve ou não Bode é concebeira É bode opinião É urbeta, eu dire보i Eu não me confrei Deve ou não tem bom Bebe, bebe, bebe Eu mandei do elobé, desce, desce, desce Eu mandei do elobé, desce, desce, desce Eu mandei do elobé, desce, desce, desce Mas você tem que respeitar Respeita, cara, isso Vai vazar a balada, show Chega mais, chega mais Vai, vai A boa voz Vai Eu fiz a manga pra esse povo balançar Mas não tem medo, só precisa de saponar Agora mete saponeiro pra roxar Eu quero ver como esse povo se balança Eu fiz a manga pra esse povo balançar Mas não tem medo, só precisa de saponar Agora mete saponeiro pra roxar Eu quero ver como esse povo se balança Mexe, mexe, mexe mais essa safona Mexe, mexe, mexe mais essa safona Mexe, mexe, mexe mais essa safona Eu quero ver como esse povo se balança Eu fiz a manga pra esse povo balançar Mas não tem medo, só precisa de saponar Agora mete saponeiro pra roxar Eu quero ver como esse povo se balança Eu fiz a manga pra esse povo balançar Mas não tem medo, só precisa de saponar Agora mete saponeiro pra roxar Eu quero ver como esse povo se balança Mexe, mexe, mexe mais essa safona 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 Eu quero ver como esse povo se balança Mexe, mexe, mexe mais essa safona Mexe, mexe, mexe mais essa safona Eu quero ver como esse povo se balança É fofosa, malada, show, a vida é show Ah, eles vão despeclar Vamos voltar pra balançar Vai, vai Olha que eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma lourinha e ela piscou pra mim Dudu, ele é pra mim E aí tu tem coragem? Eu respondi pra ele, eu respondi foi mesmo assim Olha que eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma lourinha e ela piscou pra mim Dudu, ele é pra mim E aí tu tem coragem? Eu respondi pra ele, eu respondi foi mesmo assim Olha mamãe que é mamãe, mandei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mandei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha Olha mamãe que é mamãe, eu mandei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mandei foi no peito Imagina uma novinha, vai meu safoneiro Olha que eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma lourinha e ela pensou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu respondo pra ele, eu respondo pra mim Mas sim, olha que eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma lourinha e ela pensou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu respondo pra ele, eu respondo pra ela assim Olha mamãe que é mamãe, mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagina uma novinha gostosinha Olha mamãe que é mamãe, mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagina uma novinha, puxa, fode, safoneiro Vai, vai, olha a pegada Chega mais perto Pra você se apaixonar com o Rosão Balada Show Você morava no meu coração O tempo toda chave tava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que vem e vier Você foi despejada do meu coração Foi morar no beijo da decepção Você foi Na minha vida Rápido Inquilinada Você foi Na minha vida Rápido Inquilinada Você morava no meu coração O tempo toda chave tava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que vem e vier Você foi despejada do meu coração Foi morar no beijo da decepção Você foi Na minha vida Rápido Nasci na capital criado no interior Ei, novinho Novinho chegou, filho do cantor Dois do vaquejado Corró de paredão Cheguei chegando conquistando o coração Eu nasci com coragem Eu nasci com coragem Eu nasci com coragem Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Eu nosci com coragem Tá bem meu cavalo Eu sou campeão Eu derrubando o gado Conquistando o coração Ei, ei, respeita meu batidão Olha que chegou O matu do paredão Meu desci Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai nascendo Com as novinhas até o chão Eu disse rei, rei, respeita meu batidão Olha que chegou o Matuto, o paredão Eu disse rei, rei, respeita meu pagadão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Vai não, ele não vai não Pode jogar pro Zinho que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Nasci na capital, criado no interior Ele novinha chegou, filho do Toto Dois por raquejada, conró de paredão Cheguei chegando, conquistando o coração Eu nasci com coragem, fugiu meu avô Fiquei rito na cidade pra gastar no interior Matado é meu travão, eu sou campeão Vou derrubar do gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, fugiu meu avô Fiquei rito na cidade pra gastar no interior Matado é meu travão, eu sou campeão Vou derrubar do gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pagadão Olha que chegou o Matuto, o paredão Eu disse rei, ei, respeita meu batidão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Eu disse rei, ei, respeita meu pagadão Olha que chegou o Matuto, o paredão Eu disse rei, ei, respeita meu batidão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Vai não, eu não vai não Vai digitar do dia que nem dá no meu paredão Vai não, eu não vai não Vai digitar do dia que nem dá no meu pagadão Vai, vai É com a rosa, é uma balada, show Ele vai dos teclados, vai Puxa o bolo, ele vai Chega mais, chega mais, chega mais, sucesso Vai, 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 vai É com a rosa, olha lá, show Essas malandras, as ganhadinhas Só quebrau, 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 vai pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandras, as ganhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vai pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, vai, senta aqui Vem, bora, puxa o bolo, tá bom, ei, vai Ei, a porra, a rosa, a balada, show Essas malandras, as ganhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vai pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui, essas malandras, as ganhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vai pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui Vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui Colinho do reino, senta aqui, senta aqui Colinho do papai, senta aqui, senta aqui, vai Simbora, meu borrão Eu digo assim Essas malandras, as ganhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vai pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui, essas malandras, as ganhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vai pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui, senta aqui Colinho do veinho, senta aqui, senta aqui Colinho do papai, senta aqui, senta aqui Colinho do veinho, senta aqui, senta aqui O colinho do papai, hoje na hora vai Simbora, meu borrão Colinho do balanço Eita com a roça, o balanço Oh meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queima do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queima do papai Estava no motel, telefonia, ela tocou Coidei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Foi dessa mina, era o laxinho do papai Tava no motel, o telefone dela tocou Coidei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Foi dessa mina, era o laxinho do papai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com uma queima do papai Eu não sabia de nada, quando eu vi Tava pegando a rapariga do papai Presta atenção Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com uma queima do papai Tava no motel, o telefone dela tocou Coidei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Foi dessa mina, era o laxinho do papai Tava no motel, o telefone dela tocou Coidei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Foi dessa mina, era o laxinho do papai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com uma queima do papai Eita, se ligou! O Zé me convidou para o forrão na sua casa Lá tava quente, tá toda desafinada E que tava dançando a galera toda no tú Quando o Zé puxou um folhinho, o cara me reclamou O Zé me convidou para o forrão na sua casa Lá tava quente, tá toda desafinada E que tava dançando a galera toda no tú Quando o Zé puxou o fôlego e o cara me reclamou Você pode imaginar a safona sendo um ferro e ret, 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 ret e ret, ret, ret e ret, renf e ret, rot, rot O Zé me convidou para um forral na sua casa É lá dentro da água quente, campeona deslapinada Ninguém tava dançando, a galera toda notou Quando você puxou o fôlego, o cara me reclamou O Zé me convidou para um forral na sua casa É lá dentro da água quente, campeona deslapinada Ninguém tava dançando, a galera toda notou Quando você puxou o fôlego, o cara me reclamou Você pode imaginar a safona sendo um ferrote Ret, 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 rot, rot, rot Você pode imaginar a safona sendo um ferrote Ret, 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 rot, rot, rot Você pode imaginar a safona sendo um ferrote Ret, 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 rot, rot, rot Você pode imaginar a safona sendo um ferrote Ret, 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 rot, 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 rot Vai, vai Ret, ret, rot, 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 rot Ret, ret, rot, rot, rot Desculpe ter vindo desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e poné pra trás E na hora da novela que a senhora gosta Mas vai ter dia que eu não durmo queiro Sua filha me deixou do queiro Porque ela mais fala que a senhora é trava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho do céu E vê que tu jogou fora o queiro Me desculpe ter vindo desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e poné pra trás Desde a hora da novela que a senhora gosta Mas vai ter dia que eu não durmo direito Sua filha me deixou do queiro Porque ela mais fala que a senhora é trava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho do céu Me desculpe ter vindo do jogo fora o queiro Essa aqui é pra quem gosta de tomar ousadia Hoje eu morro verde, não vou pra casa cedo Lá quem manda eu e da mulher não tenho medo Hoje eu morro verde, não vou pra casa cedo Lá quem manda eu e da mulher não tenho medo A barra já tá paga, tá no clima, tá no clima A mulherada beba dando em cima, andando em cima A barra já tá paga, tá no clima, tá no clima A mulherada beba dando em cima, andando em cima Tá chegando as cachorras Eita porra, eita porra, vai virar uma zorra Eita porra, eita porra, tá chegando a cachorra Eita porra, eita porra, vai virar uma zorra Eita porra, eita porra Se aguenta, fica, se não aguenta, corra Hoje eu vou tomar cachaça lá no cabaré da loura Quem não aguenta pode correr que é peça Ó a razão da balada, show Cair no rio é farto, difícil se atravessar do lado do povo Hoje eu morro verde, não vou pra casa cedo Lá quem manda eu e da mulher não tenho medo Hoje eu morro verde, não vou pra casa cedo Lá quem manda eu e da mulher não tenho medo A barra já tá paga, tá no clima, tá no clima A mulherada beba dando em cima, andando em cima A barra já tá paga, tá no clima, tá no clima A mulherada beba dando em cima, andando em cima Tá chegando a cachorra Eita porra, eita porra, vai virar uma zorra Eita porra, eita porra Tá chegando a cachorra Eita porra, eita porra, vai virar uma zorra Eita porra, eita porra Se aguenta, fica, se não aguenta, corra Hoje eu vou tomar cachaça lá no cabaré da loura Se aguenta, fica, se não aguenta, corra Hoje eu vou tomar cachaça lá no cabaré da loura Se aguenta, fica, se não aguenta, corra Hoje eu vou tomar cachaça lá no cabaré da loura Se aguenta a pique, se não aguenta a corra Pois eu vou tomar sua chancha lá no gabaré da loura Sapeca, saboneira rochada Peraí, vamos pegar o nome dele Sapeca, saboneira rochada, vai E os pinhaços do véio, quebrou os pinhaços do véio Quebrou os pinhaços do véio, quebrou os pinhaços do véio, quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia viva acontecer Os pinhaços do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia viva acontecer Os pinhaços do véio começou a endurecer Os pinhaços do véio, quebrou os pinhaços do véio, quebrou Se acham no véio, quebrou Se acham no véio, quebrou O véio tá bom, o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom O véio tá bom Sabe que é meu saboneiro, olha pra subir Vai, vai, vai Eita, porrozão, balada, jo Alôzão pra galera, bacana pra gente com a gente Porrozão, balada, jo Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vem de acontecer Os piachos do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vem de acontecer Os piachos do véio começou a endurecer As piachos do véio, quebrou Os piachos do véio, quebrou Os piachos do véio, quebrou Os pinhaços do véi, lembro O rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom Bora meu saboneiro Eita, a flor rosal tá lá na show Eu mando a loja pra galera da Bade Chilão Marcando presença pra gente, galera de ful Tamo junto Tamo junto Vem, 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 vem que é bom demais Vou lhe mostrar como é que o velho faz Vem, 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 vem que é bom demais Vem fazer loucura no folio do papai Eu digo vem, 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 vem que é bom demais Vou lhe mostrar como é que o velho faz Vem, 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 vem que é bom demais Vem fazer loucura no folio do papai Na minha casa tem festa toda semana Minha sua vida gosta o zona pra fazer o teco-teco Na madrugada começa aquela folia Só se vê a guitarra, só se vê a guitarra Elas fazem boneca Vem, 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 vem que é bom demais Vou lhe mostrar como é que o velho faz Vem, 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 vem que é bom demais Vem fazer loucura no folio do papai Eu digo vem, 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 vem que é bom demais Vou lhe mostrar como é que o velho faz Vem, 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 vem que é bom demais Vem fazer loucura no folio do papai Eu digo vem, 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 vem que é bom demais Vou lhe mostrar como é que o velho faz Vem, 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 vem que é bom demais Vem fazer loucura no folio do papai Eu digo vem, vem, vem que é bom demais Vou lhe mostrar como é que o velho faz Vem, 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 vem que é bom demais Vem fazer loucura no folio do papai Na minha casa tem festa toda semana Minha sua vida gosta o zona pra fazer o teco-teco Na madrugada começa aquela folia Só se vê a guitarra, elas fazem boneca Vem, 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 vem que é bom demais Vou lhe mostrar como é que o velho faz Vem, 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 vem que é bom demais Vem fazer loucura no folio do papai Eu digo vem, 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 vem que é bom demais Vou lhe mostrar como é que o velho faz Vem, 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 vem que é bom demais Vem fazer loucura no folio do papai Vem, vem, vem que é bom demais Vem, vem, vem que é bom demais Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, vai nada Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego pra pertinho dela Chamo ela de beijinho e ela vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa O quê? Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa O quê? Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela De novo, de novo Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa O quê? Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher E que eu não largo nada E hoje vai rolar briga, vai nada Quando eu chegar lá em casa Eu vou dar briga eu chego pra pertinho dela Chamo ela de beijinho e ela vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu e eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa O quê? Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela 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 Pode beber, pode rebola, borra, rosa, balada, show Chegou pra tocar Pode beber, pode beber, pode beber, borra, rosa, balada, show Chegou pra tocar Pode beber, pode beber, borra, rosa, balada, show Chegou pra beber, rosa, balada, show Pode beber, pode beber, borra, rosa, balada, show Chegou pra tocar E aí Eu vou fazer amor com ela Foi um parró de vaquejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Tirou as costas e me deixou Passei a noite embriagado O coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra Um vaqueiro desmadelo O vaqueirão da porra O vaqueirão da porra Diferente, não me estranho A mulherada se apaixonar Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente, não me estranho A mulherada se apaixonar Olha quem vem chegar Foi um parró de vaquejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outras Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado O coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra Sou o vaqueiro desmadelo Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente, não me estranho A mulherada se apaixonar Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente, não me estranho A mulherada se apaixonar Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente, não me estranho A mulherada se apaixonar Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente, não me estranho A mulherada se apaixonar Olha que vem chegando Os braços de uma morena com as morro, belo dia Ainda me lembro o cenário de amor Labia, o acervo, o guarda-roupa, o casaco O vento veio, uma amassada de basta Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma reescovidando a balança O cantinho da cama e o rádio em meu volume O cheiro de amor e o perfume pelo ar E uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha, dela, zela O lado do meu velho alfote, caçador E tentação de ver E a morena me beijando feita-feia A lua malandrinha pela brechinha da teia Andrografando o cenário de amor E uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha, dela, zela O lado do meu velho alfote, caçador E tentação E a morena me beijando feita-feia A lua malandrinha pela brechinha da teia Tô drogafando o cenário de amor Uns braços e uma morena Quase morro o belo dia Ainda me lembro o cenário de amor Lá pia, uma cintura, guarda-roupa, escacarada, vestida E uma amassada de baixo, tem um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da cama, um rádio em meu volume Queiro de amor e o perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha, dela, zela O lado do meu velho alfote, caçador Que tentação E a morena me beijando feita-feia A lua malandrinha pela brechinha da teia Tô drogafando o cenário de amor Uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha, dela, zela O lado do meu velho alfote, caçador Que tentação De que? E a morena me beijando feita-feia A lua malandrinha pela brechinha da teia Tô drogafando o cenário de amor A lua malandrinha pela brechinha da teia A lua malandrinha pela brechinha da teia Eita, borrosão, balada, show A lua malandrinha pela brechinha da teia Eita, borrosão, balada, show Esse ser o seu amigo não sei nada Não quero ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu gosto da sua mão e não poder Te levar pra casa Fica assim doitense um da sua boca e não poder Beijar Mas um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só No meu peito gritando de amor Toda vez que você me disser Eu vou responder só No meu peito gritando de amor Isso é por fazer uma balada show A gente se apaixonou Ao vivo Se ser o seu amigo não sei nada Quero ser Não Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica assim doitense um da sua boca e não poder Beijar Mas um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando de amor Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando de amor O meu peito gritando de amor Chega mais Chega mais Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Som do porta-mala tocando corral pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Me abandonar rumo e chamei ela pra sair Ela seguiu o convite, a gente foi pra ir pra barra Tem garrafa de vinho e ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Eu fui pra furar com o outro cara e ela fugiu Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita Tô nem vendo Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Tive na rua dela com meu carro rebaixado Som do porta-mala tocando corral pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Me abandonar rumo e chamei ela pra sair Ela seguiu o convite, a gente foi pra ir pra barra Tem garrafa de vinho e ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com o outro cara ela fugiu Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oque é que é vagabundo Vagabundo Número Que mulher mais bandida do mundo Transcrição e Legendas Pedro Negri